Galera, mais um vídeo aqui de LEGO City Undercover e vamos atender essa chamada aqui. Que é desse chan aí, sei lá. Tá bom, né? Um trabalho, ah, meu Deus. Tá bom, né? Então vamos aqui para mais um vídeo de LEGO City Undercover. Essa incrível série, muito louca, por sinal. Oh, não! E vamos ficar usando o boost aqui até a gente chegar no lugar. A gente tem que ir num parque, né? Quando a gente anda por essa ponte aqui, queria perguntar pra vocês o que vocês estão achando do jogo. Se vocês gostarem do jogo, vocês podem dar um like. Se vocês não gostarem, vocês também podem dar um like. Se vocês chegaram aqui de paraquedas, vocês também podem dar um like. Nossa meta aí é um milhão de... Aqui, olha, sei lá. O que eu tô falando? Ok. Não, é só... Deem um feedback aí da série. O que vocês estão achando da série? Eu tô gostando bastante de fazer ela. De vez em quando eu dou uns rages assim por causa da perseguição. Mas... Tem umas perseguições aí que são... Mas fora isso, eu já tô bem. E é isso aí. A playlist, pra quem não viu o resto da série, vai tá aí nos comentários, ok? Vai tá escrito assim. Todos os vídeos dessa série. Daí vai ter uma setinha. E vai ter o link. Daí você clica no link. E se você estiver no celular, você pode clicar também. Só que você também pode ir na aba das playlists no canal pra... Pra ver as várias outras séries que a gente tem aqui. Eu já fiz praticamente todos os jogos de LEGO que já foram lançados. E... Se você estiver vendo isso aqui no futuro, já vai ter feito todos os jogos LEGO mesmo assim. Porque... É uma meta que eu tenho assim. De vez em quando a gente dá um tempo e tudo mais. Só que a gente sempre tem LEGO aqui no canal. Faz mais de... Deve fazer o quê? Uns dois anos que eu trago LEGO aqui no canal? Talvez. Só que a gente sempre tá trazendo conteúdo muito legal. E se você não gosta de LEGO, a gente também tem um conteúdo muito legal de outras séries. E se você gosta de super-heróis, a gente tem Batman, né? Obviamente. Tem LEGO Batman. Tem LEGO Marvel. Se você não gosta de super-heróis, se mata, né? Se você não gosta de super-heróis, você pode também assistir as nossas outras séries. Tomb Raider, que eu achei muito legal de se fazer. Que tem tudo um mistério e é um dos meus jogos favoritos da última geração. E é isso aí. Só fazendo o meu famoso merchan mesmo. Que eu tenho que dar a volta aqui agora. Então, se você estiver vendo isso aqui no final de semana e não tiver nada pra fazer. Vê uns vídeos aí do canal. Eu garanto que você vai gostar. Uns antiguinhos mesmo, assim. Se você não reparar na minha voz, assim. Tipo, fica bem legal. Watch Dogs 2 também. É maneiro. Então, vamo lá. Eu estou aqui. Esse trabalho era para o Feng. Mas eu não consigo encontrar ele. Ou Li, ou Fu, ou Ping. Vocês estão todos tomando café? Você está dizendo que o meu café está de volta? Não. Alguém está acontecendo. E os únicos que eu deixei são você. E esse monte de drogas! Esses inúteis. Esses inúteis. Tô com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Como assim mais tarde? Eu vou pegar o meu barco do Wharf. E ir para a Ilha Apolo. Agora! 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 Eu estou aqui. Essa aí é a Ilha Apolo? Eu vou pilotar mesmo? Você desbloqueou o barco. Acho que eu vou pilotar mesmo. Que maneiro, pô! Estava falando agora de Watch Dogs 2, né? Isso aqui me lembra muito o Watch Dogs 2. Essa ponte de São Francisco aqui, né? Muito louco. Vamos lá, Golden Gate. É Golden Gate, né? Acho que é a Golden Gate. Maneiro, mas tipo, onde é que é essa ilha? Eu estou com medo. Vou fazer o Drift. Tu, 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 tu. Espera aí. O que é isso ali? Tem a Estata da Liberdade do lado da Golden Gate. Wtf. Isso aqui mistura vários lugares, né? Principalmente dos Estados Unidos. Isso aqui acho que deve ter alguns de outras partes do mundo também, né? Eu acho, assim. Não tenho certeza. Provavelmente tem. Deixa eu avisar pra vocês. Provavelmente tem isso aqui. A gente vai... É, tem isso aqui que é baseado em Chinatown, né? Esse bairro com essa cultura mais chinesa, assim. Então, isso aqui é a ilha? O que eu estou fazendo, mano? O que eu estou fazendo, mano? Ih, caramba! Oh, meu Deus. Eu estou passando no meio do rio aqui. Não, isso aqui... É, dá no mar, né? Rio. Que legal, mano. Que legal, mano. Como eu estava falando ali sobre os vários lugares do mundo, a ambientação desse jogo aqui é muito boa, né? É... Vocês podem ver aqui esses metrôs aqui, né? Não, não metrô não. É esgoto, né? Se eu confundi a palavra. Foi mal. É... Tipo, isso aqui é muito bonito, pô. Assim, eu não estou falando graficamente. Não é feio graficamente. Só que, tipo... O meu sonho é ter um jogo com um mapa desse tipo, que tem vários lugares assim. É... Bem bonito, assim. De última geração mesmo. GTA V! Não, GTA V é baseado na... Na... Numa cidade da vida real, né? Então... Então... Então, né? De qualquer forma. Mano... Eu estou indo muito longe. Muito longe mesmo. Acho que eu tenho que parar naquela ilha lá, né? Acho, não. Tenho certeza. Ah, Ellie. Ah, Ellie aí agora. E eu tenho a sensação que não será apenas um carro de esporte esta vez. Estou indo para a Isla Apolo. Que terra de Deus pode Rex querer o Chan para sair daqui? Não tem ideia. Mas isso me parece uma clave para mim, Ellie. Uma clave grande, fraca. Eu vou te apesar de mais. Uma clave grande, fraca. Uma clave grande, fraca. Então é aqui que a gente tem que vir. Mas pra que eu não sei e estou com medo. Deixa eu só ver, cadê? Ô, louco! Tem aqui que admitir... Ok, temos essa ilha aqui também. Essa aqui é a maiorzinha das ilhas, né? Isso se a gente não desbloquear outros lugares para ir, né? Você chegou ao seu destino. Eu cheguei, senhor. Eu quero que você te destrua... Um beijo, Mr. Moon! Um beijo, Nath! E por que... O que você acha que eu tirei para a Isla Apolo por que... Um trem... Um beijo, seria bonito. Eu me lembro que em algum dos últimos episódios tinha aquele cara aparecendo em uma cutscene e um cara que dava spoiler. Ele falou que quando você estiver em algum lugar que tinha a ver com a lua, acerte um bagulho em cima, não lembro. Esse aqui tá me lembrando, aqui tá me lembrando um pouco do Lego Jurassic World, que tem essa ilha, né, que tem os dinossauros aqui, que acho que não vai ter dinossauros, né. Meu Deus. Ok, né, então a gente vai roubar os veículos aí, né. Onde é que eu tenho que ir? Ali. Ali tá o meu disfarce? Acho que não, hein. Socorro. Deve tá ali mesmo o meu disfarce, na real. É, aqui tem pessoas normais. Ok. Então tá lá em cima, mano. Acho que eu posso fazer o parkour ali, né. Ou não. Que que é isso? Acho que eu vou encontrar um trajeto espacial. Isso vai ser tão legal. Acho que eu vou encontrar um trajeto espacial. Vamos ver aqui. Óbvio que não vai estar aqui, né. Mas o que a gente vai fazer com isso aqui? Então eu não posso fazer nada com isso aqui, ok. Mas e agora? Mas e aqui, aliás? Ladrão, vamos abrir isso aqui. Não tem segurança nesse lugar, não? Tudo bom, então, né. Temos a famosa tinta aqui. Pra que que... Opa! O que é isso aí? Astronauta? Que? Ah, tá. O que? Vira astronauta mesmo. Assim. Tá, né. Tipo, devido àquele... Cara dos spoilers lá. Tipo, eu presumi que a gente ia pra... Pra lua. A gente não vai pra lua agora, né. O que que eu posso fazer aqui? Caixa espacial. Opa. Verde, amarelo, vermelho. GG. O que que temos aí? Que isso? Um laser? Não, sinal de satélite. Ah, tá, pô. A gente vai ter que escalar isso aqui. Óbvio. Eu vou ter que pintar, ok. Aí, ó. Que coisa linda. Sabe que coisa mais linda, mano? Ó. Então, pó, boa. Você chegou ao seu destino. O que é isso? Eu vou precisar de um traje de pato, ok? Sei lá. Preciso ser policial. O famoso paisanal. Ok. Ok. E agora? Teleporte. Ok. Não, não. Ok. Não. Ok. Tipo, nada demais, né. Astronomamia. Quê? Eu teleportei, então, né? De boa. Oh, chimpanzé, ali. Um. All engineering staff, please report to the shuttle bay. Whoa! Sheesh! That is one small step, foreman. Hm. Perfect. While they're all busy working on the shuttle, I can just get to the moon buggy, which is somewhere around... ...there. Uh, in the middle of the shuttle. Roube o veículo lunar. Ah, não. Chen wants me to take a moon buggy. Wow. É sério isso? Yeah. But I can't get to it because it's in the shuttle surrounded by mechanics, and I'm in the control room. Maybe they're going to get their insurance, ok? Policial, I'll gemar. No, because then they'll have to come to the control room, meaning you can sneak into the hangar. Okay. I'll just try pressing some buttons then. What's the worst that can happen? Okay, so I'm going to bring the astronaut here. I'm going to do unboxing. Blue, green, green, green. Blue, green, green. Blue, green. Okay. Mano, o que que eu tô... O que que tá acontecendo, mano? Agora eu vou me teletransportar para onde? Atomos misturados. Ok, e agora? Mas e agora? Eu tenho que construir algo, ok. Pintura, será? Sei lá, meu. Falei meia ano, mas... E agora? Voltando. Vou quebrar tudo aqui, eu preciso de TNT, inclusive. Da cor verde, também, no caso. Hum... Hum... Tá, pra abrir isso aqui, eu preciso de cor. Da cor verde, também, no caso. É basicamente o mesmo que estar em um rodeo. Voltar num touro? Tá, talvez eu precise subir aqui. Hum... Vou construir algo aqui, ok. Pra mudar a cor daí? Ou nem? Não. Ah, ok, pra... Fazer aquela cachaca aí, ok. E agora? Outro unboxing. Amarelo, vermelho, azul, verde. Boa. Trajetória de voo ideal, ok. Ah, isso aqui vai ser pra eu... Ah, daí eu vou trocar a cor aqui. Então, eu troco pra ladrão aqui. Por que um ladrão teria uma pistola de cor? Tipo, a pistola de brinquedo, eu até entendo isso aqui, tipo, ué. Ah, é. Podia ter um modo... Como é que é o nome? Paintball, né? Podia ter um nível de paintball. Eles podiam ter usado isso aqui pra introduzir arma, né? Sei que seria muito tosco, mas de qualquer forma. Ganhei uma parte do distintivo. Eu posso tentar transportar aqui? Mano do céu. Onde é que tá? Ah, tá, isso aqui. Então, eu puxo. E isso aqui me dá as peças pra... Continuar ali o caminho, ok. Tem uma carinha ali do outro lado? Ué. Ah, isso aqui é uma bateria. Ah, entendi. Agora isso aqui vai ter energia. Ou não, ou a gente vai precisar... A gente vai se vestir de mineiro agora. Vai explodir! E eu vou morrer também. Isso aqui me lembra até o nível de um jogo do Ben 10, mano. Que era numa base... Era na área 51, se eu não me engano. A fase ainda. O problema é que aqui, no caso, a gente tá lutando contra policiais, sendo que a gente é um, né? A gente não podia, tipo, só falar, assim... Pedir o veículo espacial, né? Pra eles, mas ok. Isso pra mim não faz muito sentido, mas tudo bem. Who and I to... to... to Judy. Ok. Tô abrindo todos os armários aqui, me sinto no alto-leste. Ah, ok. Eu vou precisar de vários desses, ok. Então, eu vou quebrar isso aqui, né? Pegar esse traje aqui, puxar. É o famoso... Ih, rapaz. Quase que eu derrubo meu microfone, e aí, rapaz. Não deu certo, não. Mas é, tipo... Mas é, tipo... Mais ou menos assim. Né? Verificando... Aromatizador de ônibus. Ok, né? Aromatizador de ônibus. 100% normal. Eu não estou com medo do que que está... Cheiro de eucalipto, o quê? Oh, no. Oh, meu Deus. O que é isso? Mais um pino. Eu vou botar os três pinos aqui e sei lá o que vai acontecer. E aí? Vou me teleportar daí. Teleportei. Queria fazer aquele barulhinho, mas nem deu. E agora? Vamos para a garra. Aqueles brinquedinhos de parque de diversão que nunca dá certo, tá ligado? Que é... Só pra roubar o seu dinheiro. Fica famoso caça níquel. E eu vou precisar de outro engenheiro para me dizer o que o SRB Nodoflex bearing é, na verdade, é. O sol ali no meio, mano. O sistema solar inteiro, na real, né? Sim. Isso pode receber sua atenção. Espero que aquele vento lá no meio leada para o hangar. Vamos subir aqui, então. É isso aí. Então, gente, vamos fazer o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui, ok? Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreva no canal e é isso aí. Tchau.